Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre a Milwaukee. Tem gente, tem um amigo meu que fala, pô, pra que tanto a Milwaukee, não sei o que, pô, você deve ter gastado uma fortuna. Mas cara, por incrível que pareça, não. São, acho que só duas que eu comprei zero aqui, nova. O resto eu comprei quebrado e consortei. Então, esse eu comprei quebrado, consortei. Essa lanterna eu comprei junto com essa, a lanterna tava boa, mas eu comprei junto com a parafusadeira quebrada. Então, o conjuntinho paguei barato. Essa furadeira angular eu comprei quebrada, consortei. Essa chave de catraca eu comprei quebrada, consortei. Essa aqui foi usada. Essa aqui foi usada também, essa não foi muito cara, essa aqui não foi tão caro. Essa eu comprei de fora. Então, não saiu tão caro o preço do Brasil, né? Porque essas são caras aqui no Brasil, essas duas. Mas, tá aí, você pode comprar. Ah, você tem Makita, eu tinha bastante Makita. Aí eu ainda tenho algumas duas, três ferramentas Makita. Mas eu gostei muito da qualidade da Milwaukee. E falei, pô, gostei da Milwaukee. Eu comecei primeiro com essa aqui, que veio com esse conjuntinho, a lanterna e a furadeira. Gostei muito. E falei, pô, legal. Aí eu achei depois, foi essa furadeira angular. Tem aí a sequência dos vídeos. Paguei barato. Assim, não tão barato. Foi, acho que R$300 usada, quebrada. Consertei. Essa aqui também paguei barato. Acho que foi uns R$400, R$500. Tava com defeito, também não funcionava. Consertei. Aí é assim por diante. Você pode comprar barato, quebrado e consertar. Não é barato, se você mandar consertar fora, não sai barato. Porque o conserto do UOP é caro, as peças são caras. Então, essa cataca tava novinha, de carcaça. Só que alguém deve ter ligado na fonte de bancada. Não recomendo isso, que você vai queimar. Ela tem um MOSFET. E um transistor, um diodo de potência. Parece um transistor, com duas perninhas só. Então, você vai queimar um ou outro. E esses componentes, você não acha muito no mercado nacional. Eu comprei de fora. E o transistor, o diodo de potência, eu já tinha. Porque eu trabalho com manutenção eletrônica, de carregamento industrial. Então, foi relativamente barato. Então, o preço dessa, desse conjunto aqui, todo pra trás aqui, foi o preço de uma dessa aqui. Então, você gosta de Makita? Pô, vai comprando Makita. Você sabe consertar? Compra uma Makita quebrada, vai consertando. Ah, gosta de Dewalt? Compra Dewalt usada, vai consertando. E vai montando suas ferramentas. Tem muitos aqui que eu não uso. Comprei porque tava barato, desangulada. Usei uma vez ou outra na vida. O boroscópio aqui, usei também uma vez. Que não entra no pistão ali. Que é de 12mm. Não sei se o meu interessante é de 9mm, né? De 7mm. E a lanterna eu uso muito. Furadeira eu uso muito. Essa aqui eu uso bastante também. Eu tinha uma chinesinha. E essa aqui eu uso bastante. Essa aqui você usa bastante. Catrack, isso aqui eu uso bastante também. Essas duas aqui no carro. E esse aqui foi agora. A retífica, a micro retífica que eu uso bastante. A Dremel. Agora eu vou aposentar a Dremel e ficar só com usar a Milwaukee aqui. Essa micro retífica. Então até aí a pessoa fala. Ah, tem bastante. Bastante dinheiro. Eu falo, não. Depende de como você adquire. Você compra a quebrada. E vai recuperando. Essa aqui tá muito feia. Eu comprei a carcaça dela nova. Porque ela tava toda sem borracha nenhuma. Tava tudo sem as borrachas pretas. Ela tava tudo vermelha. Então eu comprei. Comprei a carcaça zero. Tá vendo? Tá. Eu que eu usei. A outra tá bem. Eu tenho ainda a outra. Não tá muito feia assim de. Quer dizer, tá bem feia. Eu mostro depois. Se faço um vídeo dela. As baterias também. Eu tenho mania de comprar. Pessoal vendendo barato. Bateria que vazou. Quebrou. O que eu faço? Compro a carcaça. E compro. Tem um circuitinho. Você compra da China. Bateria você compra também aqui no Brasil. Aquelas 18650. E vai montando. Os packsinhos. Quando vaza. Ela come todo o circuito. Então. Você tem que trocar o circuito. Bom. O circuito. Você encontra 40 reais. O circuitinho na China. As baterias. Você vai pagar. Em torno de. Três baterias dessas aí. De qualidade. Você vai encontrar. Na faixa de 140. 150 reais. Então tá aí. Uma dica de. De. Você comprar. Quebrado. E montar as suas. Suas ferramentas. Consertando. Fazer um reforço. Delas. Descarga. Quebrado. Descarga.